Hora de fábrica dos óculos aqui no programa e hoje nós vamos falar de armações femininas e eu tenho marcas super bacanas aqui para mostrar para vocês Evoque, Vogue, Sabrina Sato, Monzon enfim gente, tem coisas lindas e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e eu vou começar pelo redondinho que sempre é o meu preferido e esse aqui tem uma armação dourada olhem que chique esse óculos gente, se não é maravilhoso ele vem na armação dourada e tem também na armação prateada, para aquelas que preferem o prata olhem que lindo daí a gente tem aqui modelos maravilhosos e super estilosos esse aqui puxa um leve gatinho e o óculos tem que ser assim, tem que ser aquele modelo que a gente se identifica que a gente se sente bem, que tu te olha no espelho, que tu te reconhece esse aqui é um modelo também que eu gosto muito, porque ele também tem esse gateado leve e ele é um modelo para aquelas mulheres que não querem ousar muito no óculos, não é? falando ainda em não ousar muito olhem esse aqui, que graça lindo, né? para aquelas mais ousadas, eu vou escolher uma armação aqui mais diferente, essa aqui olhem aqui, que graça lindo, né? pois é, isso aqui é só um pouquinho do que tem nessa bandeja ou do que tem lá na fábrica dos óculos que são mais de 5 mil armações a fábrica dos óculos que fica na Berlim de Encontro com a Nova York a uma quadra da Benjamin Constant e não esqueçam, a fábrica dos óculos ainda está com as promoções de lentes em dobro ou seja, você compra uma e ganha outra, tá? em marcas selecionadas, marcas super renomadas como Rodenstock e outras, tá? a fábrica dos óculos, então está esperando a sua visita e aproveite a promoção e aí Obrigado.